Hoje é o último dia para conferir o Alto de Páscoa realizado por uma igreja evangélica aqui de Arasatuba. Olha o espetáculo, já é uma tradição na cidade, o ingresso é um quilo de alimento não perecível e o melhor de tudo é que está imperdível. A oitava edição do Alto de Páscoa realizado pela Igreja Moricuidado de Arasatuba traz a história de Jesus. Neste ano, o espetáculo tem como tema os decretos de vitórias. Ao longo da apresentação, os principais milagres do Messias, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Um momento de fé e adoração que faz o público se emocionar do começo ao fim. Ao todo, são mais de 900 voluntários e uma riqueza nos detalhes, tanto na maquiagem quanto no figurino. O Alto de Páscoa de Arasatuba já é tradição em toda a região. E é nesta época do ano em que os fiéis recebem uma mensagem diferente sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Para quem não conferiu a encenação, ainda dá tempo. Hoje, às 5 horas da tarde, também às 8 da noite, tem mais apresentação. A entrada é um quilo de alimento não perecível na troca de um convite. A Igreja Amor e Cuidado fica no campus Bela Vista, na rodovia Na Metala Rezeque, quilômetro 2, em Arasatuba.